O governo federal está avaliando voltar com o horário de verão. A medida ocorria entre os meses de outubro e fevereiro, quando os relógios eram adiantados em uma hora pelo horário de Brasília. A mudança seria para aproveitar maior o período de luz natural e reduzir o consumo de energia do horário de pico, mesmo com análises que foram feitas mostrando que essa economia é irrisória. Vamos ver. Nas ruas, a maioria das pessoas é a favor do horário de verão. Eu gosto, sim. É, por quê? Eu acho que facilita mais o dia a dia da gente, né? A gente aproveita mais. Como a gente acorda mais cedo para trabalhar, aproveita mais um pouco o dia. Posso. Por que você gosta? Porque dá mais tempo, né? Para a gente estar fazendo as coisas. Devido ao trabalho, a correria, né? Altera mais para a gente. Aproveita mais o dia. Aproveita mais o dia. Com certeza, o horário de verão. Eu sempre gostei do horário de verão, sempre. A gente chega mais cedo em casa, dá para fazer mais coisas. A gente que trabalha, é bem melhor. Na sua opinião, deve ter o horário de verão? Deve ter o horário de verão. Eu, para mim, deve ter. Sempre gostei. Gosto. Por que que gosto? Porque é um dia que rende mais, né? O Brasil não tem horário de verão desde 2019. Na época, foi uma decisão do então presidente, que alegou ter se baseado em dados do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que mostram que a economia de energia no período não é tão significativa. A redução observada à noite, entre as seis e nove horas, é compensada pelo aumento do consumo em outros períodos do dia. Mesmo assim, o governo federal está avaliando a possibilidade do retorno do horário de verão, já que, historicamente, a economia era de 4% a 5% de economia no horário de pico. As regiões que adotam o horário de verão ganham uma hora a mais de luminosidade, o que acaba estimulando as vendas do comércio de uma forma geral. A Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, afirma que o faturamento chega a dobrar entre as seis e oito da noite. Já que, em Joinville, a situação é diferente. Para a presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da cidade, isso acontece devido ao tradicionalismo dos joinvilenses. Em Joinville, nós não tivemos essa percepção, justamente por ter uma tarde mais longa, né? As pessoas aproveitam para fazer uma atividade ao ar livre, caminhada, ir para a academia, até uma piscina, algo assim. Então, o lazer, quando fica anoitece, já está muito tarde. Então, justamente, as pessoas não chegam a aproveitar mais os barzinhos. É. Agora é aguardar para saber se o sol vai brilhar até um pouco mais tarde, durante o próximo verão. Agora é aguardar para saber se o sol vai brilhar até um pouco mais tarde.